Os pares de elétrons ao redor de um átomo central originam uma nuvem eletrônica. Serão considerados como um par de elétrons, uma nuvem eletrônica, uma ligação covalente simples, uma dupla, uma dativa, um par de elétrons não compartilhado. Essas nuvens se repelem entre si e se orientam no espaço da maneira mais estável, ou seja, com a maior distância angular possível. Quando existem duas nuvens ao redor de um átomo central, o ângulo entre elas é de 180 graus. Três nuvens eletrônicas se dispõem no mesmo plano, formando ângulos de 120. Quatro nuvens eletrônicas se orientam em direção aos vértices de um tetraedro, com ângulos de 109 graus e 28 minutos. A disposição de cinco nuvens ao redor de um átomo central corresponde a uma bipirâmide de base trigonal. Os ângulos entre as nuvens da base da pirâmide são de 120 graus. Quando existirem seis nuvens eletrônicas, estas estarão direcionadas para os vértices de um octaedro, uma bipirâmide de base quadrada. Todos os ângulos entre as nuvens são de 90 graus. O que é 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 o que Obrigado.